Se você ainda tem dúvida de anunciar no Shop Tour, faça como a gente, continue firme com eles. O Shop Tour trouxe a oportunidade de mostrar aqui na nossa cidade o valor que a gente tem. Você não precisa ir para São Paulo buscar outras coisas. Aqui na nossa cidade a gente tem e o Shop Tour traz essa oportunidade de você mostrar o seu rosto. A gente tem tido muito bons resultados com eles.